O bloco aí tem uns três dias de feita. O bloco da gente aqui tem melhor para essa região. Para pegar aqui, 1,70. Pode um mal no chão aí que não quebra não. Pega o bloco da concorrente e joga no chão para vocês aí. O bloco da concorrente e joga no chão.